Desde as primeiras horas desta última quarta-feira, dia 7, a Polícia Civil de Roraima integra a quarta fase da Operação Fim da Linha, que investiga crime de lavagem de dinheiro coordenada pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas da Polícia Civil de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. As ações ocorrem simultaneamente em 113 municípios de 23 estados da federação, com o emprego de aproximadamente 1.300 policiais civis, com foco no cumprimento de 403 mandados de busca e apreensão, 4 prisões preventivas, busca e apreensão de 187 veículos, 7 embarcações e 9 aeronaves. Em Roraima, por determinação da Delegacia Geral, 52 policiais civis coordenados pelo adjunto da Delegacia de Repressão ao Entorpecente, Marcos Albano, participaram da operação que foi deflagrada em Boa Vista, Bonfim e Roraimópolis. Três policiais civis do Rio Grande do Sul participaram dos trabalhos em Roraima, que visam o cumprimento de 13 mandados de busca e apreensão em empresas e residências. Quatro pessoas investigadas pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul pelo crime de lavagem de dinheiro foram ouvidas pela Delegacia de Repressão ao Entorpecente. Após todas as diligências, a operação resultou na apreensão de cinco veículos, telefones celulares, notebooks e inúmeros documentos pertencentes a pessoas investigadas em Roraima pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Informações prestadas pelas autoridades do Rio Grande do Sul, as investigações relacionadas à quarta fase da operação começaram no ano de 2021, visando desmantelar uma organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas, contrabando de cigarros e armas em diversas regiões daquele estado.